Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E se você ainda não é inscrito, faz esperando o que? Já se inscreve aí, deixa seu like Que é muito importante pra mim, compartilha o nosso vídeo Todo mundo que você conhece, nas suas redes sociais Né pessoal? Galera Muita gente me pergunta Sobre a questão de hotéis No centro de Gramado Tá pessoal? E aí tem um detalhe meio estranho aqui em Gramado Por que? Não estranho não, isso é normal Pra várias cidades do interior O CEP é único Pra cidade toda Tem bairros? Tem, como Carniel Floreste e tal, brará E o centro, né? Mas muitos dos hotéis A região do centro é essa próxima Que a gente tá, mas muitos dos hotéis É... Fica um pouquinho distante no centro Do centro, no limite já Entre os bairros, né? E aí tem o endereço Centro Só que, um detalhe Fica às vezes longe Dessa parte aqui Dessa avenida principal Que é a Borja de Medeiros Então muita gente pergunta Me manda até no Instagram Rafael, esse hotel aí no centro Há quanto tempo da Borja de Medeiros e tal Então vou mostrar pra vocês hoje Dois hotéis que ficam No centro mesmo Praticamente na Borja de Medeiros Eu tô aqui na Borja de Medeiros Vocês podem ver Aqui tá Lugano Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês Alguns, dois hotéis hoje Que ficam no centro mesmo Na quadra que fica aqui Na Borja Então eu tô aqui atrás Na Borja Essa quadra aqui tem dois hotéis Então eu vou mostrar pra vocês agora Beleza? Pra vocês ficarem sabendo Os hotéis que ficam no centro Esse é o site Laçador de ofertas Nele você encontra Vários atrações Em Gramado e Canela Com desconto Utilizando o cupom RafaelRCG Ao final da sua compra Você ainda vai receber 5% de cashback E então Vai ficar esperando o que? Então pessoal Tô aqui na quadra Da Borja de Medeiros A que vocês estão vendo É que tem ali a Criamigos Tem a Lugano aqui Ali na frente tem a Rótula Da Avenida Das Hortências Que cruza E aqui a Borja de Medeiros Então aqui nessa Nessa quadra Aqui Vocês estão vendo Que é no centro É o centro Então eu vou mostrar Dois hotéis a vocês Em que eu já me hospedei Também E Aconselho também É muito bom Muito confortável Hotel É bacana mesmo Vou mostrar dois a vocês Aqui agora Pra vocês verem A localização Às vezes por quê? Porque muita gente Vem Passar Três dias Quatro dias E não quer sair do centro Prefere ficar no centro Aproveitando as lojas Aproveitando os restaurantes E tudo Então se pegar E prefere também Não alugar carro Nem tá pegando Uber Então se vocês pegarem Um hotel mais distante Dessa parte da loja Vocês vão terminar Tendo que pegar Uber Ou colocando um carro Pra poder Rodar Ou até mesmo Ficando mais distante Dessa parte aqui Vocês ficam meio até Com preguiça De andar Então aqui Começando por esse hotel Aqui É o Glamour da Serra Tá Esse hotel aqui Hotel muito bom Já me hospedei nele Aqui é Glamour da Serra Tá Ele não é um hotel grande É um hotel Até Pequeno Mas Muito Muito bom Tá pessoal Vou deixar pra vocês Um pouquinho dele aqui Aqui A fachada dele É essa aqui Tá Então assim Não é um hotel Tão grande Mas é um hotel Muito bom Eu vou deixar o link Do Do site deles Aqui pra vocês Tá Aqui Fica aqui Bem pertinho Da rua Da rua É Da rua coberta Da Da Avenida Borges de Medeiros Tá vendo Fica bem aqui A Borges Tá aqui E ele fica Aqui do lado Então vocês tem Toda É Uma Uma facilidade Imensa De fazer Qualquer coisa No centro Principalmente você Que quer aproveitar O centro mesmo Cara Não tem melhor Localização Entendeu Então aqui Vamos subindo Pra outro hotel Esse daqui É o Glamour da Serra Tá Vou deixar o link Do site Dos dois hotéis Na descrição Do vídeo Tá Os dois primeiros Links aí Vai ser o do site Do site do hotel Tá E vamos aqui Eu vou caminhando Com vocês Pra outro hotel Que fica nessa Mesma quadra Tá Então vocês estão vendo Eu tô caminhando Eu começo a ir ali Da Borges Com vocês Tô caminhando Tá A quadra Pra mostrar os hotéis A vocês Esse aqui Fica a rótula Pra lá Direto Vai pra Canela Pra cá Você vem aqui Aqui na frente Tá o Hard Rock Café Bem aqui Tá Então vocês veem Que é bem tranquilo Vocês caminharem Bem sossegado Certo pessoal Vocês conseguem Aproveitar o centro Bastante aí Acordar a hora que quiser Sem preocupação Pode vir almoçar Quer jantar no centro Em algum restaurante Na rua coberta Bem tranquilo Vai andar pouco Entendeu Pra Voltar pro hotel Pra Sair do hotel E ir pra algum restaurante Por exemplo Tá bem tranquilo Então O Glamour da Serra Fica na rua João Petre Aqui ó João Petre Que é essa rua daqui O Glamour da Serra Tá aqui Aqui na frente Ali tá Borges E o outro Que eu vou mostrar pra vocês É o Serra Azul Que fica aqui ó Na rua Garibaldi Que é essa daqui Aqui tá a rótula Pra lá Vai pra Canela Né E aqui Estamos na rua Garibaldi Que fica o outro hotel É Serra Azul Tá Outro hotel muito bom também Que é o hotel Serra Azul E detalhe Pra quem gosta De um ar mais rústico Assim Ele é bem bacana Porque ele é bem rústico Tá Já me hospedei nele também Ele é bem rústico É muito confortável Mas tem aquele Pegada mais rústica Né Os quartos A decoração e tal Não sei como é que tá hoje Mas na época que eu me hospedei Era assim Não sei se eles É Fizeram uma reforma Nada Mas Pelo menos Quem vier pra esse hotel Aqui Depois até me comunica Aí ó Também tá assim Melhorou Não sei o que lá Ou piorou Dá um feedback aí pra gente Saber mais um pouquinho Até quando for indicar Tá sabendo aí Como é que tá a situação Dos hotéis Né Se vocês quiserem Se hospedar nesses aqui Tá Então vocês viram ali Que eu dei a volta na quadra Tava na borde de Medeiros Vim aqui pelo lado Encontramos com o glamour da serra E agora A gente estamos chegando aqui No Serra Azul Então vocês podem ver Que é bem pertinho Então pessoal Eu acho que não deu Cinco minutos aí Que eu saí da Borges Né Vim o glamour da serra ali E já tô aqui no Serra Azul Agora o Serra Azul é muito bonito Muito 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 grande mesmo Tudo isso aqui Aqui já é a entrada dele Já é a fachada dele aqui Então aqui tá o hotel Serra Azul Aqui em Gramada Vocês viram que ele tem estacionamento Aqui na frente Tem estacionamento lá embaixo Também no subterrâneo Pra quem vier de carro Aqui ó Bem bacana Esse hotel vem daqui Por aqui É ali pra trás E desce lá A quadra todinha Tá Aqui no canto Se eu consigo mostrar pra vocês Tem um jardizinho de inverno Bem bacana ali Aquele localzinho ali Pessoal Essa hora assim Sem o sol Claro né Mas até mesmo com o sol É bem bacana de você ficar ali Tomando uma fresquinha e tal Depois do café Pra semana da manhã Você vem e senta ali É bem bacana Digo por experiência Que eu já fiz isso Então pessoal Bem bacana o hotel Tá Bem legal Esse já é muito Muito maior do que o glamour da serra Né Então é isso aí Esse jardim de inverno aqui Aqui dentro Isso aqui ó É uma sala também De estar Tem uma lareira grande Pra caramba aqui Quando tá frio mesmo Eles ligam né Ele acende a lareira Na verdade E tem um Uma sala Tudo encapertar Encapertar Olha Embololinga Encapertar Caramba Ai Daqui a pouco eu falo Não, tento falar não Porque agora Embolou Toda com carpete Né Na verdade Aí Eu não sei Que agora Embolou a língua Aqui Mas é bem bacana Pessoal também Aqui esse hotel Vai daqui Da frente Até lá embaixo Vocês podem ver Que são muitos quartos Aí Aqui jardizinho de inverno Tá aí É Encapertar Enca Não sai Hoje em Bolô Não sai Tem jeito Mas é isso aí Meus amigos São dois hotéis Tá São dois hotéis Que ficam aqui No centro De gramado Né É bem próximo De tudo Praticamente Então você tem Uma locomoção Muito fácil Aqui Se você não quiser Pegar Uber Não quiser estar aqui Mesmo se você Venha de carro Logo que um carro Lá em Porto Alegre Venha de carro Não tem problema Por quê? Porque pelo menos Pra quem quiser Ficar no centro Não vai precisar Só se você quiser Ir pra algum parque Alguma coisa assim Aí você vai precisar Ou de Uber Ou de carro Tá Então Pra vocês que querem Ficar no centro Quer vir passar Dois, três dias Quatro dias Se quer ficar só no centro Duas opções de hotéis Muito boas Que vocês não vão gastar Com locomoção Praticamente Pra ir pro centro Né E são esses aqui Hotel Glamour da Serra Hotel Serra Azul Vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Tá Entra aí no site deles Aí fica também A disponibilidade Pra quem quiser Já E conselho Quer vir Quer um Vamos dizer assim Um preço mais barato Mais acessível Dê uma pesquisada Uns três meses Antes de vir Né Tenta comprar Já reservado Tudo prontinho Porque às vezes Sai um preci Até mais em conta Tá Então é isso aí Muito obrigado Por acompanhar de vocês Em mais um vídeo Espero que tenham gostado Do vídeo Até os próximos vídeos Tá pessoal Um abraço A cada um de vocês E valeu